CACIQUE NAUAS Fizeram o jogo sair do esporte Foram mais para a reclamação Vou conversar aqui com o Ulisses Ulisses que foi eleito o craque da partida Autor dos três gols da equipe Precisava dessa vitória E hoje os gols saíram Saíram com fim de indicação do bola da vez Do nada e veio para o estilo da saúde E aí estamos competindo Não estava precisando dessa vitória como se fosse uma final para a gente E agora vamos seguir juntamente Para enfrentar o Ajax Um jogo difícil Que tem pela frente Três pontos, o time perdeu o primeiro jogo Venceu esse E agora tem o jogo decisivo Agora a gente vai fazer os treinos Para a gente conseguir Levar melhor contra o Ajax E vamos lá para ganhar esse campeonato Beleza, tá aí parabéns Parabéns Ulisses pela vitória Parabéns pelos três gols E agora, como você disse É esperar realmente o adversário O Ajax que vai vir com tudo para esse jogo É, agora vamos com tudo para cima deles Para a gente conseguir passar para a final Para outra fase Sair da fase de grupo Beleza, tá aí parabéns Parabéns ao Ulisses É, da equipe Estrela da Saúde Camisa 10 Marcou três gols no jogo de hoje Crack da partida E conseguiu, portanto, aí Garantir a vitória para a sua equipe Contra o Cacique Nauas O Cacique Nauas Que hoje Saiu com a sua segunda derrota Perdeu por 4 a 1 Primeiro jogo Agora perdeu pelo placar de 3 a 0 Dois jogos, duas derrotas Ainda tem o último jogo dessa fase de grupo Para, quem sabe Ainda até queria sonhar aí com a vaga Porque se classificam dois de cada grupo Mas o Cacique está numa situação bastante difícil Difícil conseguir essa classificação Pelos resultados que teve até aqui no campeonato Foram dois jogos e duas derrotas Para a equipe do Cacique Nauas Vou conversar aqui com a camisa número 7 Da equipe do Cacique Nauas Como é que é teu nome, meu amigo? José É o José Camisa 7, capitão da equipe do Cacique O que aconteceu com a equipe do Cacique Nauas No jogo anterior Mas principalmente nesse jogo Vocês começaram a partida de igual para igual Ali, tocando a bola Principalmente já no final do primeiro tempo E no segundo tempo o time se perdeu completamente aqui no meio campo Ah, os caras não tem cabeça, né A bola de habitat também não ajudou muito Mas tem que seguir Seguir o próximo jogo aí E deu o que deu aí, né Quer dizer, acho que o time perdeu a cabeça realmente nesse segundo tempo, né O time saiu do futebol, ficou mais na reclamação Isso prejudicou a equipe Prejudicou a nossa equipe O time não teve cabeça E o hábito não ajudou muito também não Mas perdeu em mim Parabéns pelo jogo Pela coragem também de vir aqui conversar com a gente O camisa número 7, capitão da equipe do Cacique Nauas Que agora vai ter o último jogo Para decidir aí a sua vida No campeonato cruzeirense de base